Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Galera, vamos dar aquela atualizada em vocês aí, né, sobre as últimas notícias do Flamengo. Cara, é incrível como no Flamengo toda hora tem uma novidade e, assim, muitas das vezes nem tão boa, né? A gente vai falar aqui da questão do goleiro Diego Alves, né, que infelizmente parece uma contusão, um problema crônico, né, vamos dizer assim. Ontem eu postei lá no meu Instagram uma notícia trazida aí pelo Vene Casa Grande sobre a questão do Diego Alves, que ele teria sofrido uma nova lesão, a mesma lesão que ele sofreu na reta final do Campeonato Brasileiro 2020, que acabou, na verdade, agora em 2021, né? Na verdade, foi início de fevereiro, se não me falha a memória, o Diego Alves voltou a sentir, ele tinha ficado fora um tempão, voltou a sentir, e aí agora de novo no jogo, no último jogo agora contra a LDO, lá na altitude de Quito, né, o Diego Alves saiu, foi substituído no intervalo, o Flamengo informou, né, notificou, falando que o goleiro tinha sentido, por precaução ia preservar o goleiro e tudo mais, só que parece que o problema é muito mais grave do que a gente imaginava. Mas enfim, vamos lá, vou falar mais detalhes sobre isso, e aí, pra gente falar desse assunto goleiro, muita gente pergunta, né, qual o melhor goleiro a se contratar, o Flamengo tem opções? Eu fui buscar, né, fui fazer um levantamento aí sobre a questão do goleiro Ivan da Ponte Preta, né? Aí a gente acaba descobrindo coisas que estão aí só pelos bastidores, e eu vim trazer pra vocês aqui a situação do goleiro Ivan, ele pode ser emprestado sim, a Ponte Preta nem inscreveu ele no Campeonato Paulista, tá, pra vocês terem uma noção, ele já foi pretendido aí por Bahia, Grêmio, entre outros times, o próprio Benfica do Jorge Jesus teve interesse nele, a Ponte Preta não descarta emprestar o Ivan neste momento pra clubes brasileiros, pra poder saudar dívida. Mas enfim, vamos lá, deixa eu só dar uma atualizada aqui rapidinho, na questão do Rodinei, e falar rapidinho do Rodrigo Caio, e também do Gerson, né, contusões também, mas já estão, ao que tudo indica, sábado, estarão à disposição do técnico Rogério Senna. Sobre o Rodinei, o Rodinei jogou ontem pelo Internacional, o Internacional, né, deu-lhe uma sapatada, goleou de 6x1, o Rodinei jogando muito bem, muito bem mesmo, e em alguns vídeos pra trás aí eu falei sobre o Rodinei aqui no canal, o Rogério Senna está contando 5 Rodinei, a diretoria do Flamengo está contando o Rodinei, Marcos Braz já até falou com o Rodinei, o Internacional já deixou claro que não pretende contar com o jogador porque não pretende exercer o poder de compra, o empréstimo, na verdade, porque teria que pagar. Com isso o jogador deve realmente voltar, mas por que eu estou tocando no nome do Rodinei? Porque muita gente, quando eu falo o nome do Rodinei aqui no canal e lá no Instagram, me perguntam a seguinte coisa, o Rodinei, por exemplo, eu acabei de falar pra vocês que ele jogou pelo Internacional ontem, o Rodinei está jogando a Libertadores, ele vai vir pro Flamengo e ele não vai poder jogar a Libertadores, não, 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 está errado, ele pode sim jogar a Libertadores, por quê? Eu vou explicar pra vocês por quê. O contrato de empréstimo do Rodinei termina agora, no final de maio desse mês, quando se termina a primeira fase da fase de grupos da Libertadores, com isso o Rodinei pode ser inscrito novamente por um outro clube e é isso que vai acontecer. Assim que ele terminar o empréstimo dele, ele deve retornar, porque o Internacional já deixou claro que não vai exercer o poder de empréstimo sobre ele, não tem dinheiro ou não quer pagar, ele volta sim pro Flamengo, o Flamengo vai inscrever ele na próxima fase da Libertadores, o Flamengo com certeza vai se classificar, né, porque com mais uma vitória do Flamengo no próximo jogo da Libertadores, o Flamengo já garante a vaga na próxima fase. E aí o Flamengo pode inscrever ele e digo mais, o Rodinei chega pra ser titular no lugar do Isla. Sobre o Isla, eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando sobre o Isla. Já falei outra vez aqui, isso aqui não é um canal de fofoca, porque eu sei que a galera tem curiosidade, mas eu não vou, eu vou me preservar, vou me resguardar no direito de não ficar falando da vida pessoal do cara, porque eu vejo vários canais falando, ah, o cara traiu a mulher, o cara fez isso, fez aquilo, isso não é problema nosso, galera. Situação do Isla, acho que é psicológico, ele tá com problemas pessoais, é minha leitura, tá, ele tá com problemas pessoais, a esposa dele já se pronunciou, acabou o casamento, infelizmente, eu acho que isso tá prejudicando ele dentro do campo. Então a chegada do Rodinei vai ser bom para o Flamengo, vai ser bom até pro próprio Isla, porque eu acho que ele não tá conseguindo desenvolver o futebol que ele chegou no Flamengo desenvolvendo, até por questões pessoais, né, ele era casado, tinha mulher, filho, enfim, eu acho que isso vai ser bom para o Flamengo, a volta do Rodinei e também pro próprio Isla, tomara que o Isla volte aí e resolva a vida pessoal dele e ele volte a jogar o bom futebol dele. Rapidinho aqui também, já que a gente falou aí do Rodinei, o Gerson, como eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, o Gerson, ele não jogou o último jogo, né, tinha saído no jogo, antes desse contra a LDO ele tinha saído sentindo e tudo mais, com aquela coisa toda, preocupação. Gerson e Rodrigo Caio não preocupam, tá, galera? Os dois jogadores devem estar à disposição do técnico Rogério Senna, sábado agora, 9 da noite, contra o Volta Redonda, o jogo da volta, né, são dois jogos, aí semifinais, o Flamengo jogou o primeiro, ganhou 3x0, o segundo jogo agora, no sábado, 9 da noite. E aí, qual a situação desse jogo? Eu até falei para vocês aqui, o Rogério Senna deve escalar um time reserva ou um time misto. Há possibilidade, neste momento, do técnico Rogério Senna escalar, o próprio Gerson, o próprio Rodrigo Caio, para quê? Ah, mas o Flamengo está praticamente classificado, ganhou do Volta Redonda de 3x0, pode botar o time reserva, sim. Só que o Rogério Senna também pode colocar os jogadores aí visando dar ritmo de jogo para eles, uma vez que eles já não jogaram a última partida, certo? Então, para esse jogo de sábado contra o Volta Redonda, a gente pode ter tanto o Gerson como o Rodrigo Caio, entre outros jogadores, jogando ali no time titular para ganhar ritmo e, já pensando, focar no jogo de terça-feira contra o Neon Lacalheira, que é fora de casa, né? Esse jogo é fora de casa, então o Rogério Senna precisa dar ritmo de jogo, principalmente para o Rodrigo Caio, o Gerson também, que não jogou a última partida, entre outros. A gente vai estar falando mais sobre a questão dos prováveis titulares, enfim, nos próximos vídeos aí, tá? O Flamengo se representa hoje à tarde, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. A propósito, não esqueça de dar aquela moral, aquela fortalecida, deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Depois que terminar esse vídeo aqui, vou deixar na descrição o vídeo que foi lá ontem, o podcast número 2, está aqui na descrição. Se você não assistiu, passa lá, deixa um comentário, tá? E é isso. Aí, vamos lá, vamos seguir aqui com as informações. Falar da questão do goleiro, né? Já que a gente falou de lesões, né? O Rodrigo Caio e o Gerson provavelmente devem voltar. Ah, sobre o René também, tá, galera? Vai ser reavaliado, o Flamengo se representa hoje, como eu falei. Eles vão ser reavaliados, menino do Urugu. E o Diego, como eu falei ontem lá no Instagram, o Vene Casagrande trouxe a notícia ontem dizendo sobre essa questão do Diego Alves. A lesão, segundo o Vene Casagrande trouxe ontem, a lesão do Diego Alves é a mesma lesão que tirou ele da reta do Campeonato Brasileiro do ano passado, que terminou esse ano, como eu falei pra vocês. A lesão é no músculo anterior da coxa direita. A situação do goleiro preocupa. E aí, a gente viu no segundo tempo contra a LDO que o nosso Hugo Souza, o nosso Neneca, infelizmente, ele tem algumas deficiências. Vamos falar assim, deficiência, galera, que eu falo, algumas falhas, tá? Na minha opinião, ele tem uma grande deficiência no posicionamento de goleiro como a saída de gol. Eu vi em algumas situações no jogo contra a LDO, não sei se vocês concordam, ele falhando diversas vezes ali na saída do gol e isso acaba resultando em tomar gol, porque a gente acabou tomando dois gols, ele acabou tomando dois gols, né? Então, em cima dessa informação que o Diego Alves preocupa, ele vai ser reavaliado hoje, né? Só lembrando pra vocês, ressaltando mais uma vez, o Flamengo, a gente sabe que se a gente perde o Diego Alves agora, quem vai ser o goleiro titular? O Hugo Souza? Ele deu conta do recado no final da reta do Campeonato Brasileiro no ano passado. Só que, infelizmente, é inseguro, né? Ele foi muito, muito bem. Só que já mostrou falhas em sair jogando com o pé, na própria saída de gol. Não sei se você enxerga outro tipo de falha, comenta aí. Então, o Flamengo tem essa grande deficiência. O César vem recuperando de lesão, não deve voltar nem tão cedo. Aí, a gente tem quem mais além do Hugo Souza? O Gabriel Batista, que, na minha opinião, também não tem, assim, uma grande experiência pra assumir o gol do Flamengo pra vários jogos. E aí, eu fui buscar a situação do Ivan da Ponte Preta. O Ivan da Ponte Preta, ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, porque ele tinha sofrido uma lesão no final do ano passado, salvo engano, foi em outubro. Ele teve uma lesão no pulso, tá? Fez a cirurgia e vinha se recuperando. Com isso, o time da Ponte Preta escreveu os jogadores, ficou deixando uma vaga em aberto. Normal, todo clube faz isso. Só que aí vivia a expectativa. Será o Ivan que vai preencher essa vaga? Ou não? Não, por quê? Porque a Ponte Preta tinha inscrito já cinco goleiros. E aí, o Ivan ficou de stand-by, porque ele ainda vinha se recuperando de lesão. Agora, já fazem mais de seis meses que ele fez essa cirurgia. E aí, a Ponte Preta não descarta negociar o Ivan com times do Brasil, times brasileiros. Por quê? Porque a Ponte Preta, assim como a maior parte dos clubes do Brasil, vem passando por uma grande dificuldade financeira. E aí, houve já até contatos por uma negociação com o Ivan e para o Bahia. Olha só para vocês verem. O Flamengo está perdendo uma grande oportunidade. Esse jogador, que o Flamengo já sondou outras vezes, teve muito longe, porque a Ponte Preta botou o valor dele lá em cima, o jogo agora parece que virou. Por quê? O valor dele não está tão alto. Inclusive, no Transfer Market, estão dizendo que o valor dele de negociação é de dois milhões de euros. Eu acho pouco. Mas, enfim, jogador com passagem por seleção. E esse goleiro teve aí por muito pouco, muito pouco, faltou muito pouco para ele ser emprestado ao Bahia. E aí, depois entrou o Grêmio especulando, mas desistiu. O próprio Benfica, do Jorge Jesus, também teve interesse em contratar ele, mas não foi para frente. Jogador de 24 anos, 1,98m de altura, muito bom jogador. E o Flamengo precisando de um goleiro. Eu acho que, provavelmente, a diretoria do Flamengo já deve estar trabalhando nos bastidores aí. Mas eu acho que é um goleiro para a gente se atentar para ele e talvez fazer uma investida, porque agora seria a hora de contratar ele. Deixe nos comentários aí se você gosta, o que você acha do Ivan da Ponte Preta. Seria uma boa contratação. E é isso, galera. Antes de eu finalizar o vídeo aqui, deixa eu mandar um alô aqui para a Rafaela Manini. Tamo junto. Moisés Góes, meu parceiro. O Alassie Rodrigues, que comentou aqui também no último vídeo. Lohane Souza, Jailton Melo, Gustavo Costa, a Ponina Rosa, quem mais? Rubens Silva, deixa eu ver quem mais comentou aqui. Gustavo de novo aqui. Aldenir Euda, tamo junto. Ricardo Marinho, Donizete Reis, Rafinha também comentou aqui, Rafinha BM, meu parceiro custódio, Flamenguês Sem Papo na Língua, Wanda Alves, Adriana Meidelles, Ana Nascimento. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Fiquem ligados. Mais tarde eu vou fazer uma live aqui para a gente repercutir o treino do Flamengo de logo mais. O Flamengo treina hoje à tarde. Então eu espero todos vocês aqui no canal. Valeu? Clique em gostei, dá essa moral, assiste o podcast, o primeiro link na descrição. E é isso. Galera, agora eu fui. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. Salve Flamengo. Tamo junto, Nação.